Beleza galera, sou o Fernando Carvalho do Método Masterclass Obrigado por estarem aqui, por ter chego até aqui Certo, vocês vão conhecer cada vez mais o meu método É bem explicativo, tem um chat pra gente conversar E eu esclarecer ainda mais sobre o método O método vai do 01 até o 100 Então sai do básico e vamos até o avançado Espero estarmos juntos em toda essa trajetória Até mais